Oi meus amores vou mostrar o meu almoço para vocês que tem hoje tem peixe d'água doce cozido no azeite de coco aí vou para cá para a mesa para mostrar para vocês aqui o que tem mais galinha frita olha só bem sequinha e para acompanhar um arrozinho branco e esse é o meu almoço claro que eu vou comer o peixe que eu gosto mais de peixe né pessoal então eu vou comer o peixe cozido no azeite de coco e os outros pessoal come a galinha frita aqui ó bem fritinha olha o peixe belice então pessoal se gostar curte comenta compartilhe e até o próximo vídeo comenta qualquer coisa pessoal um bom dia uma boa tarde